a câmera de play 3 tem quatro câmeras 50 reais cada câmera de play 3 50 reais cada controle de play 4 preto 270 do exército 270 multi-tap para game boy clássico 160 reais é caro pra caralho sem pau esse multi-tap 100 reais multi-tap do game boy ó a gente nunca coloca na live beleza transfer pack 150 reais um dos pec esse é o treme treme um dos pec cento e vinte reais tem três everdrive de master 300 everdrive de super 300 everdrive de pc em guine 300 everdrive de game gear 450 memory card original de play 2 100 reais tá esse preço memori card vem ó vamos lá taiko no taitsu jim sem o jogo é para o play 2 600 reais não tem o jogo 600 reais mais 60 dias ainda ou e o editor 600 reais não tem o jogo mas tá lindo na caixa bonitão hora que eu achar o jogo vai para 700 né 1 para 300 e 400 reais da80 e leveira 1 para o jogo é um jogo é um jogo já muitos já tem o jogo e a online valeu para o jogo é um jogo é um jogo vou porque é um jogo tá esquece de uma pergunta de atakanhola na caixa bonitão em geral tá bom do jogo né bonitão e bom então tante por exemplo que jogo é de liga pra onde foi o jogo é de um jogo e o jogo é de alto né eu ânimo a ou o branco 380 controle Razer dos dois usados de Play 4 de 750 por 600 600 do Razer Time Crisis 4 para o Play 3 completinha 450 450 Time Crisis para quem não sabe é o jogo mais a pistola mais o sensor e funciona em TV de LED Virtual Gun para Saturno a caixa está um pouco sambada 350 bom jogo 350 tá bom só o joguinho isso aí foninho de ouvido da HyperX para Playstation 150 reais é um headset é só de um lado é para você ficar com uma orelha para você ouvir a sua mulher enchendo o saco e a outra orelha você fala controle Starfield Xbox lacrado 1200 1200 no PSP bloqueado 650 Tem dois Um é o FET E o outro é o 2000 Deixa eu ver, um é mil e um Ah não, os dois é FET Os dois é mil e um 650 Ah tiozão, eu queria o desbloqueado Então tá bom 650 na caixa Desbloqueado Porém Não funciona o leitor de disco É só os jogos que estão na memória Ou você vai ter que pôr mais na memória Não funciona o leitorzinho de disco 650 na caixa E aí E aí E aí E aí E aí